Gemina Sulia, oferecimento. Grupo Frangos Califórnia, atacado de frangos, frios, laticínios e bebidas. Faça seu pedido através do telefone trinta e cinco três cinco cinco um setenta sessenta e dois. Califórnia Eventos, o espaço acomoda até duzentas e cinquenta pessoas e é ideal para qualquer tipo de evento. Seus convidados merecem o que há de melhor. Ligue três cinco cinco dois zero meia nove meia. Showroom Florindo Móveis, do seu gosto, com a nossa qualidade. Multidrogas da Avenida Dona Floriana estará aberta durante todo o carnaval para atender os folhões. Nesse momento, Flávia Oliver está no palco principal do maior carnaval gratuito do sul de Minas. É o Carnaval Guaxupé dois mil e quinze. Flávia, as expectativas para essa noite. São as melhores e as maiores, afinal de contas, ainda faltam dois dias e eu sou super feliz de estar aqui. Energia mil. Muito obrigada, Guaxupé. A gente se vê todos os dias ainda. Flávia, o que vai acontecer agora com os meninos que subiram o palco? Eles vão dançar aqui rapidinho. E lógico, né? Aqui, fica de olho. O Geminas é a melhor. Obrigado, Flávia. Fiquem conectados que a DJ Flávia Oliver está comandando esta noite do terceiro dia do maior carnaval gratuito do sul de Minas. Carnaval Guaxupé é aqui na Geminas TV online. E aí E aí E aí E aí E aí E aí